Jorge de Jesus, de 66 anos, saiu ainda de madrugada da cidade de Antônio Cardoso e chegou na unidade por volta das 6 horas da manhã. De acordo com a esposa da vítima, o atendimento demorou mais de uma hora e ele não resistiu. Não tem sentido, a gente lutou tanto, correu tanto, de noite, a solinha de noite, correndo para a gente dar uma subidência. Nada de fazer nada. Isso não existe, isso aí é caso muito sério. E muitos casos desses já aconteceram por aqui, fica tudo impune, fica tudo quieto, não dá nada para o hospital.